Te ver e não te querer Te ter e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É como procurar no mato estrelas do mar Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter e ter que esquecer É insuportável a dor e incrível É insuportável Ou como no arpo a dor não ver o mar É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai vadia e mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichano pelo chão e não sorrir É como não provar o néctar de um lindo amor Depois que o coração detecta a mais fina flor Te ver e não te querer é improvável e impossível Te ter e ter que esquecer é insuportável a dor incrível Te ver e não te querer é improvável e impossível Te ter e ter que esquecer é insuportável a dor incrível Te ver e não te querer é impossível Te ter e ter e ter que esquecer é insuportável e impossível Te ter e ter e ter que esquecer é insuportável a dor incrível O que é isso?